Olá, eu sou o professor Salomão Almeida Barbosa. Eu tenho o prazer de lhes apresentar o nosso novo curso de Direito Administrativo, cujo tema, os novos paradigmas do Direito Administrativo. E o tema da nossa primeira aula, o Direito Administrativo em Mutação. Nós temos aqui o prazer de ter conosco o Anderson, a Camila e o Ricardo. Qualquer dúvida, sugestão, o contato aqui com o nosso curso deve ser feito no e-mail saberdireito.stf.juiz.br. Nós pedimos que o aluno identifique o tema e o professor para quem enviar a dúvida. Muito bem, vamos de imediato começar a nossa aula. Direito Administrativo em Mutação. Por que em mutação? É que o Direito Administrativo, ele é extremamente mutável. É um direito em evolução, não é um direito estático. Então, para isso, nós vamos começar fazendo um critério de distinção. Por que Direito Administrativo? E aí nós temos a posição do professor Dior Gasparini, em que ele diz que no Direito Administrativo nós temos o predomínio do interesse do Estado. Por que o predomínio do interesse do Estado? Porque exatamente faz com que o Direito Administrativo se situe no ramo do Direito Público. Até porque no Direito Público nós temos o predomínio do interesse do Estado sobre o particular. No Direito Privado, não. Ao contrário, nós temos o predomínio dos interesses dos particulares. Portanto, nós podemos afirmar que o Direito Administrativo é um subramo do Direito Público, porque nós temos a prevalência do interesse público sobre o particular. E o sujeito desta relação jurídica, ele age com uma prerrogativa de autoridade. Isso é importantíssimo no Direito Administrativo, a prerrogativa da autoridade aqui. Muito bem, será que o Direito Administrativo é autônomo? Como se deu a sua formação? Se deu com a formação dos Estados Modernos, nos fins do século XVIII, início do século XX. porque o Estado Moderno está estruturado sobre dois primos, da legalidade e da separação dos poderes. Para isso, nós temos a influência da Revolução Francesa, as suas consequências, diria eu, não só a Revolução Francesa, mas as suas consequências, isso em 1789. Nós temos Montesquieu com o Espírito das Leis, em 1869, a chamada trilogia das funções do Estado. Agora, falar sobre o Direito Administrativo é falar sobre a influência francesa no Direito Administrativo. Então, não podemos deixar de comentar a influência do caso Blanco. O que foi o caso Blanco? É uma história, muitos autores não dizem exatamente o que teria acontecido. Mas eu posso resumir, uma menina, uma garota, teria sido atropelada, colhida por uma espécie de um bonde. E esse bonde transportava carvão de um órgão público francês. Isso na cidade de Bordeaux, na França, em 1873. E daí surge a questão, havendo indenização, quem haveria de indenizar? O Estado. Muito bem. E essa indenização estaria, onde haveria o julgamento? Onde seria o julgamento? Perante um tribunal administrativo ou perante o poder judiciário comum? Então, essa é a origem que nós vamos debater aqui e já falamos direto para os sistemas administrativos de jurisdição administrativa. O chamado contencioso administrativo e o contencioso comum. Vejam, na França, o sistema clássico é o sistema dual. O Brasil adota o sistema de jurisdição uno. E qual é a influência do caso Blanco, que nós nos reportamos há pouco, é que exatamente lá se decidiu. E o fato de nós termos a presença do Estado em uma das partes, ou seja, uma relação processual, nós teríamos, portanto, um julgamento perante um tribunal administrativo com função judicial. O que não ocorre no Brasil. Por quê? Toda e qualquer causa em que o Estado estiver presente, ela será julgada perante, única e exclusivamente perante o poder judiciário. E não perante um tribunal administrativo com função judicial. Vejam, não é que nós não tenhamos tribunais administrativos no Brasil. Sim, nós temos tribunais administrativos no Brasil, mas não com função jurisdicional. Nós temos STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Nós temos os Conselhos de Contribuintes. Nós temos a Jaria Junta da Aferição de Recursos Infracionais do DETRAN. São todos tribunais administrativos, mas eles não possuem função judicial. Esta é a grande diferença. Por isso que nós adotamos o sistema de justiça uno e não o sistema dual, que é o caso célebre francês. Muito bem, e o nosso direito administrativo vai sofrer influências do direito civil. O direito administrativo, ele é contemporâneo ao direito civil. Ele é muito mais novo. É um direito, dizia eu há pouco, em mutação, mutável. Portanto, o direito administrativo bebe na fonte do direito civil. Então, nós temos essa mutação de forma tão evidente, a nossa Constituição, temos 24 anos da Constituição, 70 emendas, e essas emendas, a maioria dessas emendas dizem respeito à matéria de direito administrativo. Isso é muito importante. Então, é um direito que está em constante mutação, em constante evolução. Bom, e o direito administrativo brasileiro também sofre a influência do direito anglo-americano, do sistema da common law. E aí nós teremos até a indicação já de uma obra célebre do professor René David, Sistemas de Direito Contemporâneo. Nesta obra, Sistemas de Direito Contemporâneo, nós temos uma síntese dos grandes sistemas de direito. Então, nós temos o sistema muçulmano, o sistema rabínico, o sistema clássico românico-germânico, por nós adotado, o sistema oriental. E esta obra é de fundamental importância para todo e qualquer estudante de direito, para saber por que ele está diante, por que ele leva para a faculdade um código escrito, um direito posto escrito. No Reino Unido não há Constituição, em um Estado extremamente organizado, não há Constituição escrita. Então, é um outro sistema, um sistema consuetudinário. E o livro do professor René David traz isso de forma bastante didática, os grandes sistemas de direito contemporâneo. Muito bem, mas o direito administrativo brasileiro sofre a influência do direito anglo-saxão, do direito da common law, do direito não escrito. Nós temos também os nossos usos, os nossos costumes. Então, nós também tivemos recentemente o fenômeno da agencificação. As agências reguladoras, as agências executivas, são provenientes do direito dos Estados Unidos e do direito do Reino Unido. Até as expressões executory agency, agências executivas, agências reguladoras, vêm todas do sistema norte-americano. Então, o direito brasileiro vai sofrer, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a influência da base romanística e da base da common law. Muito bem, vamos tentar conceituar o direito administrativo. O direito administrativo vai disciplinar a função administrativa e os órgãos que a compõem. Essa é a definição clássica do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E aí nós falamos das chamadas funções do Estado. Eu sempre digo nas minhas aulas, numa aula de direito administrativo se respira o Estado. O ar de uma sala de aula do direito administrativo é o Estado. Então, se respira. O Estado há de estar sempre presente. E além da presença do Estado, o interesse público. Eu sempre coloco a representação das mãos. O interesse público está aqui. O interesse privado está aqui. Muito bem. É claro que a função do Estado moderno é a função pública no Estado democrático de direito. É alcançar o interesse público. Sempre isso é fundamental. Buscar o interesse público, alcançar o interesse público. Agora, como? Mediante os instrumentos fornecidos pela própria ordem jurídica. Vejam, aí nós temos a famosa trilogia das funções do Estado. Quando falamos funções do Estado, não podemos deixar de mencionar que são funções precípuas, as funções mais importantes. Por que eu enfatizo isso? É que o Estado juiz, ele também é um administrador. Como assim? Um juiz, ele pode baixar uma portaria a respeito do funcionamento do horário, do foro, uma disciplina administrativa. Um presidente no tribunal, ele é um grande administrador. Ele nomeia um servidor, ele exonera um servidor, pode punir um servidor. O mesmo ocorre com o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal. Todos eles exercem função administrativa. Nós temos também o Senado Federal em função judicante, quando aprecia e julga os crimes de responsabilidade do presidente da República. Não é função precípua do Senado Federal julgar, mas a Constituição assim diz. Então, nós temos que sempre pensar que não necessariamente as funções administrativas, elas são estanques. Não. Na verdade, nós temos uma comunicabilidade entre as funções estatais. Um outro exemplo clássico, a indicação de um nome de um ministro, de uma ministra, para compor o Supremo Tribunal Federal. Nós temos a indicação do nome pelo presidente da República, esse nome é submetido, é apenas uma indicação, esse nome é submetido ao Senado Federal, ou seja, do Poder Legislativo. Então, nós partimos a indicação do Executivo, chegamos ao Legislativo e aí se o Legislativo aprovar a indicação do nome, é aí que haverá a nomeação. E veja, para compor um órgão judicial de um terceiro poder, o Poder Judiciário. Então, estão percebendo que nós temos a junção, uma mescla das três funções, em um único exemplo. A função judicial, a função legislativa e a função executiva. Muito bem. Há uma definição clássica do direito administrativo como conjunto harmônico de princípios, jurídicos que regem os órgãos, os agentes. O agente é o elemento humano do Estado, são os servidores públicos e as atividades públicas de cada um deles. Agora, sempre, sempre, sempre almejando, visando aí os fins desejados pelo Estado, que devem ser coincidentes com o interesse público. Há outras definições, como o sistema de normas de Estado, como conjunto de normas e princípios que visam sempre o interesse público. Mas o que gostaria que todos percebessem, os pontos em comuns, os denominadores em comuns nas definições. Todas visam ao interesse público. Todas têm por objeto o elemento humano da administração. Como esse elemento humano se relaciona com a própria administração, com os seus órgãos e consigo próprio. É por isso que o direito administrativo vai tratar também dos servidores públicos. Muito bem. Nós temos a figura também, a citação do professor Manuel Maria Dias, um administrativista argentino, que diz que o direito administrativo apresenta três características principais. É um direito novo, espelho é um direito mutável, portanto é um direito em formação. Vejam que interessante, nós estamos diante de um direito ainda, não diria embrionário, mas um direito que sofre aí uma constante instabilidade, é um direito instável. Bom, partamos agora para os princípios do direito administrativo. O que são princípios? Os princípios são proposições básicas, fundamentais, típicas, que vão condicionar todas as outras, vão condicionar o subsequente, as estruturações subsequentes. Muito bem. O primeiro princípio é o mais contundente, digamos assim, do direito administrativo, que deve estar sempre presente, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é íncito ao Estado de direito. Eu sempre digo aquele trilho jurídico pelo qual a administração não pode deixar. Se ela descarrilhar ali, nós teremos uma exacerbação ou mesmo um abuso de poder ou um abuso de autoridade. Mas a administração está restrita, então, ao princípio da legalidade. Por isso que é íncito ao Estado de direito. Veja que eu não falei ainda Estado democrático de direito. Nós podemos ter Estados de direito que não são necessariamente Estados democráticos de direito. Quando nós inserimos a expressão democrático de direito, isso nos traduz que é um Estado que esta lei, fruto exatamente que traduz o princípio da legalidade, ela é oriunda de um parlamento, de uma vontade popular, manifestada mediante eleições livres, periódicas, soberanas. Então, aí sim traduz a expressão Estado democrático de direito. Muito bem, há o princípio da publicidade. Não gostaria de dizer, o princípio da publicidade, nós sabemos, é apenas a publicação dos atos administrativos nos veículos oficiais de informação. Não, o princípio da publicidade não é apenas isso. O princípio da publicidade moderno hoje, digamos, é saber se um candidato ao concurso público, se ele teve aí a ciência da sua nota, da sua pontuação. Isso também diz respeito ao princípio da publicidade. Não é apenas a simples publicação dos atos administrativos nos veículos oficiais, nos diários oficiais. Não, pelo contrário, a publicidade diz respeito também à atuação pública aí, no sentido de nada ser as escondidas, de nada ser velado. Não, publicidade muito mais ampla do que apenas essa publicação dos atos oficiais. A impessoalidade, o que é ser impessoal da administração? O contrário de ser pessoal. No direito civil, nós temos, de forma bastante clara, a pessoalidade. Nós estamos refirindo quem são as partes contratantes no direito civil. Eu estou dando o exemplo do contrato. O que não ocorre no direito administrativo. No direito administrativo, não nos interessa saber a pessoa. Então, nos interessa saber que esta prática desse ato está voltada unicamente ao interesse público. Um outro princípio importantíssimo é a continuidade dos serviços públicos. E aí eu já vou dar um exemplo direto. A greve nos serviços públicos é uma situação bastante emblemática. Até hoje, nós não temos a regulamentação do exercício do direito de greve. Nós sabemos, em direito, que nós podemos possuir o direito, mas esse direito pode ser que ele não possa ser exercido. Uma coisa é possuir o direito, outra coisa é poder exercê-lo. Para o empregado, ou seja, sujeito a uma relação empregatícia fundada na CLT, nós temos a regulamentação do direito de greve desde 1989. Até hoje, nós não tivemos a regulamentação do direito de greve no serviço público. Então, a pergunta, o servidor público efetivamente não tem o direito ao exercício de greve? Sim, a resposta é positiva. Não teria o direito ao exercício de greve. E como é que nós vivemos tantas greves no serviço público? E aí, nós temos a posição do Supremo Tribunal Federal sobre a questão julgando mandados de injução o Supremo Tribunal Federal. Veja, em caso concreto, o Supremo não disse que toda e qualquer greve poderia ser permitida, não. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, no determinado caso concreto, poderia se aplicar a lei de greve do empregado ao servidor público. Esta decisão do Supremo Tribunal Federal em mandado de injunção. Até porque hoje foi uma alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Porque não se adiantava apenas declarar em mora o Congresso Nacional. Isso era inócuo. Essa declaração era inócuo. Então, o Supremo Tribunal Federal passou exatamente mudando o seu entendimento, porque a posição contrária sustentava que, se o Poder Judiciário fixasse a norma no caso, em concreto, nós teríamos aqui a violação do artigo 2º da Constituição. Não é função princípua do Poder Judiciário editar a norma. A função princípua de se editar a norma cabe ao Poder Legislativo. Muito bem. Um outro princípio importante é a indisponibilidade. Os bens, princípios, os direitos, os deveres dos serviços públicos aqui não se acham à livre disposição dos órgãos públicos, sequer do elemento humano da administração, o servidor público. O agente público é um mero gestor da coisa pública. Por isso que nós temos uma expressão enorme. Os bens públicos, nós temos a expressão, eles são inalienáveis originariamente. Então, é a inalienabilidade originária. Se um bem público é inalienável originariamente, não pode ser vendido, não pode ser permutado. Então, para que ele possa acontecer isso, nós temos no direito administrativo a figura da afetação e desafetação pública. Desafetar um bem público é torná-lo, na verdade, possível de ser alienado. Desafetar significa, portanto, não há mais interesse público. O bem não está, não se deteriorou com o tempo. Então, o bem pode vir a ser doado, pode vir a ser permutado. Lembrando que alienação em direito é gênero. Nós temos as espécies alienatórias. A compra e venda, a doação, a permuta. Então, são espécies alienatórias. Então, a gente fala, o compra e venda, na verdade, é uma espécie do grande gênero alienação. Muito bem, a autotutela, essa expressão autotutela, a administração é tutora de ser própria. A administração, ela decide a conveniência e oportunidade e não há necessidade, obviamente, de submeter a isso a outro poder. Então, nós temos dois institutos importantíssimos do direito administrativo, a revogação e a anulação dos atos administrativos. Então, na autotutela, digamos um exemplo, a administração pública não precisa da satisfação, digamos, de quando, qual seria o momento da realização de uma blitz em uma via pública. Será numa sexta-feira à noite, será num domingo pela manhã. Então, qual o momento, a conveniência e a oportunidade são os juízos que cabem somente à administração. Então, é a expressão típica do juízo da discricionalidade administrativa. Discricionalidade administrativa não significa, obviamente, arbitrariedade administrativa, não. A discricionalidade significa uma escolha julgada por motivos de conveniência e oportunidade. Muito bem, e aí nós temos os instrumentos, como dizia há pouco, a anulação e a revogação. A anulação significa que a administração, os atos são ilegítimos, são, violaram a lei. Nós temos um caso típico de violação à lei, de um flagrante ilegalidade. Então, os atos administrativos devem ser anulados, porque violadores da lei. Enquanto que a revogação, não. Na revogação, o ato não é nulo. A revogação, por motivos de conveniência e por motivos de oportunidade, aquele ato deixa de existir no mundo jurídico, não porque é ilegal, mas porque ele não é mais conveniente, não é mais oportuno. Muito bem, um outro princípio que eu digo basilar do direito administrativo é a supremacia do interesse público sobre o particular. Sim, sempre, sempre há de prevalecer o interesse público sobre o particular. Diferentemente do que ocorre no direito civil. No direito civil, não. Nós temos a prevalência do interesse das partes, das partes contratantes no contrato. No direito administrativo, não. Sempre teremos a prevalência do interesse público sobre o particular. Igualdade. A igualdade, antes de mais nada, é um princípio fundamental. Está contido lá no artigo 5º. A igualdade, a isonomia de tratamento. Vejam, falar em igualdade é falar no artigo 5º, caput, artigo 3º da Constituição. Vejam, e a proposição aristotélica. Aristóteles dizia, não é apenas tratar igualmente os iguais. Se concebe a isonomia um tratamento desigual aos desiguais. Ou seja, se alcança a isonomia tratando desigualmente os desiguais. Então, portanto, é forma também de se alcançar a isonomia um tratamento desigual aos desiguais. E muitas das vezes a administração tem que tratar desigualmente os desiguais. Porque é exatamente para alcançar esta isonomia. Eficiência. Falar em eficiência é falar em um Estado moderno. Falar em um Estado que qualquer reclamação deva ser atendida o mais rápido possível. Então, pelo menos o cidadão deve ter a satisfação de receber o motivo do não atendimento da sua reclamação. É falar de um Estado, digamos, mente aberta, vamos colocar assim. Por quê? É um Estado que possa conceber que os princípios... Porque, vejam, direito administrativo. Nós também temos uma relação íntima com a ciência da administração. Tanto assim é que nós tivemos o Decreto-Lei 200, de 67, que nada mais foi do que uma tentativa, ao meu ver, de sucesso, de introduzir na administração pública princípios da ciência da administração. Então, a ciência da administração trouxe para o direito administrativo princípios de grande valia. A desconcentração, a desregulamentação, são princípios básicos do Decreto-Lei 267. Muito bem. Motivação. O ato administrativo deve ser motivado. Motivar é mencionar as razões de fato de direito que levaram à prática do determinado ato. É o porquê. Por que da vacinação? Por que da opção de se vacinar primeiro os jovens durante uma epidemia? Então, a administração deve sempre motivar a prática dos seus atos. Lembrando que até no Poder Judiciário nós temos o artigo 93.10, que é decisões administrativas do Poder Judiciário. Então, vejam, mais um exemplo que o Poder Judiciário, na via administrativa, decidindo como administrador. É interessante, porque às vezes se fala em direito administrativo e às vezes o aluno vem, não, direito administrativo nós vamos estudar unicamente o Poder Executivo. Não, pelo contrário, nós vamos estudar também a função administrativa de cada um dos poderes. Dizia eu há pouco, a presidência de um tribunal, ela também exerce funções administrativas relevantíssimas. Então, a mesma coisa acontecendo com os demais poderes, com o poder legislativo. Então, qualquer decisão do Estado deve ser motivada. No direito privado, não. Eu não tenho necessidade de motivar as minhas decisões. Se eu adquiro 20 aparelhos de celular e se eu deles não fizer uso, isso não importa. O problema é meu. Agora, se a administração adquirir 20 equipamentos, 20 telefones celulares e não os utilizar, é um problema de todos nós. Se a administração resolve adquirir um tomógrafo, bens hospitalares caríssimos e não consegue instalá-los, isso é um problema de todos nós, não apenas da administração. É isso que deve exatamente motivar a via necessidade, então, da aquisição imediata daquele produto ou não. Razoabilidade. Falar na razoabilidade é o sentido comum, é o sentido da proporcionalidade dos meios. É razoável a escolha de uma desapropriação. Vamos dar o exemplo tipo de desapropriação. Nós temos um terreno público e, ao lado, um terreno particular. Vamos decidir aonde construiremos uma escola. No terreno público, que já pertence ao Estado, ou no terreno particular. É razoável que essa escolha recaia no terreno público, porque não teremos aí o particular sendo atingido. Esta decisão é razoável. Presunção de legitimidade ou veracidade dos atos da administração. Significa que os atos da administração, os atos são verídicos, são veros. A administração e esse ato, além de ser verídico, presume-se legítimo, presume-se em conformidade com a lei. Todo e qualquer ato da administração, presume-se que ele está conforme a lei. Tanto assim é que, se não estiver conforme a lei, ele possa vir a ser anulado. Ele, na verdade, deve ser anulado. Especialidade. Falar na especialidade é falar na descentralização administrativa. Que, aliás, é um dos princípios básicos do Decreto-Lei 267, da Reforma Administrativa. O que é descentralizar? Descentralizar é criar uma autarquia. A política da Seguridade Social neste país está a cargo de uma autarquia, o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. E outras autarquias, nós teremos aí a regulamentação do sistema financeiro, está a cargo de uma autarquia especial, diria eu, especialíssima, o Banco Central do Brasil. Moralidade administrativa. Falar na moralidade administrativa, eu sempre digo, é como se nós imaginássemos que a administração fosse um ser pensante. Como assim? Ela teria a sua própria moral. Essa moral seria chamada moral institucional. Não é a minha moral, não é a dos meus alunos, não é a de cada um de nós. É como se a administração tivesse a sua própria moralidade, o seu conceito de moral. Pode ser que seja amoral ou imoral. A construção, e aí nós teríamos a moralidade administrativa, a construção de um estádio de futebol, num estádio de futebol com capacidade para 20 mil espectadores, numa cidade com 5 mil habitantes. Absolutamente o ato legítimo, precedido de licitação, observado, a lei foi observada na sua integralidade, mas poderia ofender a moralidade. A necessidade seria razoável aquela decisão? Muito bem, segurança jurídica. O Estado deve velar pela segurança jurídica. As decisões administrativas devem conceber a segurança jurídica. Cada um de nós espera que esse Estado não seja duvidoso nas suas decisões. Tome uma decisão X às 10 horas da manhã e às 4 da tarde tomam outra decisão. Isso não é segurança jurídica. Nós não concebemos um Estado duvidoso, um Estado que está sempre vacilante nas suas decisões. Não. Ele deve velar pela segurança jurídica. E isso, aliás, está contido na lei do processo administrativo federal, a lei 9784 de 99. Falar sobre direito administrativo, falar sobre esse direito administrativo em mutação, é falar de um grande instrumento legislativo também, que é a lei 9784. Às vezes nós nos esquecemos da lei 9784 de 99. É importantíssima a lei que rege o processo administrativo federal. Às vezes nós não lembramos muito da lei 8666, da lei da licitação, mas não esquecemos da lei 9784. Uma lei importantíssima para os estudantes do direito administrativo. Proteção à confiança. Isso é o link do que nós falávamos agora. É a origem, tendo direito alemão. De respeito à boa fé, os cidadãos esperam e acreditam que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos. E que serão mantidos e respeitados pelo próprio poder público. Então, nós agimos de boa fé para com o Estado, ou seja, nós não devemos mentir para o Estado, ao mesmo tempo, esse Estado não deve mentir para com o administrado. Então, isso é importante. Qualquer declaração estatal presume-se verídica, presume-se vera, como se diz. Então, isso é extremamente ligado ao princípio também da boa fé. Muito bem, falemos agora das fontes. Quais são as fontes do direito administrativo? O que são fontes? Primeiro, o que ser dito sobre as fontes, como aquele conjunto de modos pelos quais o direito administrativo é formalizado. O primeiro princípio que nós vimos do direito administrativo é o princípio da legalidade. Portanto, já temos noção de qual seria a primeira fonte, a fonte primária, a fonte básica do direito administrativo é a lei. Nós temos também a divisão clássica, as fontes escritas e as fontes não escritas. Nas fontes não escritas, nós teríamos a jurisprudência, nós teríamos os costumes. Não é que a jurisprudência não seja no Brasil. Nós temos a prevalência no poder judiciário do direito escrito, até porque é típico do nosso sistema, nosso sistema românico-germânico, nós falávamos há pouco. É um sistema eminentemente escrito, posto. Nós temos isso, isso é bem ibérico. Lembre-se da nossa formação, nós fomos colonizados por Portugal. Então, o sistema adotado em Portugal era o românico-germânico. Isso nós adotamos. Então, o vale é o que está, é o preto no branco, é o escrito. Isso é bem nosso, é bem latino, é bem ibérico, é bem brasileiro. Então, vejam, é por isso que um estudante de direito está sempre aí com vários códigos em mãos. Então, fundamentalmente, nós temos a fonte escrita com a fonte primária do direito administrativo, a lei. Que é, no sentido amplo aqui, a mais importante. E isso, obviamente, envolvendo as quatro esferas do governo. Por que quatro esferas do governo? Federal, estadual, municipal e distrital. Nós não podemos esquecer do Distrito Federal. Muitas vezes nós fazemos referência à União, fazemos referência aos estados, fazemos referência aos municípios, não fazemos referência ao Distrito Federal. Distrito Federal, nós sabemos que é um dos componentes da federação. É uma unidade federada também. Bom, em relação à lei, nós temos também o famosíssimo artigo 59 da Constituição Federal. Nós temos as espécies legislativas ali e nós temos também a lei complementar 95 de 98, que rege a edição das leis, as espécies de leis, a questão da vigência, a questão da eficácia. Também a lei da introdução às normas do direito brasileiro. A antiga lei de introdução ao Código Civil. Jurisprudência como a fonte, num conjunto de decisões do mesmo sentido, a jurisprudência para o direito processual, seja civil ou penal, é fácil de se conceber. Porque, vamos imaginar, existe a chamada jurisprudência administrativa, se o nosso sistema de jurisdição é uno, ou seja, os nossos tribunais administrativos não têm função jurisdicional. Mas isso não quer dizer que os tribunais administrativos também não dizem o direito. Não, os órgãos públicos também dizem o direito, mas só que sem função jurisdicional. Mas não é correto afirmar que nós não temos a jurisprudência administrativa. Não, nós temos a jurisprudência administrativa, nós temos as praxes administrativas, nós temos os costumes administrativos. A AGU, a Advocacia Geral da União, também elabora súmulas, enunciados. Isso é importante no sentido de que há, sim, falar em uma jurisprudência administrativa. Não porque é oriunda de um tribunal, não porque é oriunda de um órgão jurisdicional. Muito bem, e a jurisprudência estrangeira? Poderíamos falar em jurisprudência estrangeira? Bom, nós temos um grande limiar aí, que é exatamente a soberania do nosso Estado. Sim, a jurisprudência estrangeira pode ser utilizada como elemento, digamos, formador da vontade do administrador ou da vontade do Estado juiz. Mas não como elemento determinante. Não é porque a Suprema Corte Francesa decidiu, na forma XYD, decidiu pela retirada dos crucifixos nas escolas públicas, em que nós teríamos exatamente a mesma decisão. É claro que nós temos a influência das cortes internacionais, nós temos a influência do Supremo Tribunal Federal nos outros países. Isso não tem dúvida. Nós temos a influência, indubitavelmente, da corte americana. Isso não quer dizer que, então, a jurisprudência estrangeira não seja válida, não como fator determinante, mas como os tribunais, como as supremas cortes americanas têm decidido sobre temas polêmicos do direito administrativo. Isso pode servir de grande valia para o intérprete do direito. Muito bem. Os costumes são, como fonte, sim, os costumes são, nós temos os nossos costumes também, as nossas práticas administrativas são utilizadas pela administração. E o costume nada mais é do que um comportamento, ele é tão usual, tão utilizando, que ele é tido como uma obrigação legal. Muito bem. Os princípios gerais de direito, já vimos. Então, vamos nos ater a todos aqueles princípios que nós já debatemos aqui. E vamos lançá-los aqui também como as proposições básicas. Então, os princípios gerais de direito também são fontes do direito administrativo. Muito bem. Nós chegamos a um tema bastante interessante, de respeito à codificação do direito administrativo. Será que o direito administrativo deve ser codificado? Nós temos um código de direito administrativo, e eu não vejo os alunos suportando aqui um código de direito administrativo. Nós suportamos o código civil, o código de processo civil, o código penal. E no direito administrativo? Qual é o código de direito administrativo? Não tem problema. Eu sempre digo, olha, vou batizar a Constituição como o primeiro código de direito administrativo. O direito administrativo é, fundamentadamente, de índole constitucional. Então, é até dito que o administrativista, ele precisa, além de conhecer o próprio direito administrativo, conhecer muito o direito constitucional. Talvez o direito, o constitucionalista, muitas vezes ele não tem necessidade de aprofundar em temas do direito administrativo. Não que esse sistema de direito administrativo também não seja um de índole constitucional. Não é isso. Mas o direito administrativista precisa ter um conhecimento muito sólido do direito constitucional. Muito bem, o que é codificar em direito? Codificar em direito é reunir em um conjunto metódico, sistematizado ou sistemático, todas as normas que disciplinam determinada matéria, determinado ramo do direito. Muito bem, nós temos, o direito administrativo é codificado, parece-me que a resposta mais correta é que seria o direito, ele é codificado parcialmente. Por quê? Porque nós temos o Código Florestal, nós temos o Código de Águas, nós temos códigos específicos, o Código de Mineração, mas eles não estão reunidos em um único código. Nós temos a legislação, na verdade, a legislação espaça, uma legislação extravagante. Então, nós não temos, na verdade, uma codificação única do direito administrativo. Agora, então, será que nós deveríamos ter um único código do direito administrativo? Será que o operador do direito, o estudante do direito, ficaria mais familiarizado com o direito e ficaria mais fácil o contato com a norma se estivesse em um único código? Bom, provavelmente nós teríamos um código enorme. Nós teríamos uma grande dificuldade de reunir em um único documento toda a legislação pertinente ao direito administrativo. Porque o direito administrativo é muito amplo. O direito administrativo vai tratar do resíduo sólido, que, aliás, é um novo termo, não se deve mais falar em lixo. Resíduo sólido. O resíduo sólido ao Código de Águas, aos servidores públicos, à atuação dos agentes públicos como um todo. Então, a gama de matérias do direito administrativo é intensa, é muito grande. Então, nós teríamos uma grande dificuldade em tentar reunir. É claro que nós temos a reunião, como falava há pouco, das normas relativas à licitação em uma única lei, a Lei 8666, de 93. Mas isso é importante destacar que a Lei 8666 apenas disciplinou normas gerais. Os estados, os municípios e o Distrito Federal podem suplementar esta norma geral. Podem também legislar sobre licitação, suplementando a norma geral, suplementando a norma federal. Muito bem. Então, a discussão, não é como se diz na academia, é uma discussão em aberto. Não é uma discussão fechada. Então, nós poderíamos ter uma codificação do direito administrativo, nós poderíamos ter uma não codificação do direito administrativo, ou uma codificação parcial, que é o que nós temos hoje, na verdade. Nós temos códigos e espaços que tratam dos temas do direito administrativo. Muito bem. Interpretar o direito administrativo. O que é interpretar o direito administrativo? Interpretar em direito é alcançar o sentido jurídico de alguma coisa. É apreender a significação. Para isso, nós temos uma ciência, a hermenêutica. Na verdade, a hermenêutica é a ciência da interpretação. Um sinal gráfico proibido fumar, um sinal gráfico proibido utilizar o celular. Nós estamos num sinal gráfico que nos demonstra a proibição de algo. Então, dali, nós tiramos ali a significação. Muito bem. E aí nós teríamos as espécies interpretativas. A espécie, a primeira espécie é a interpretação legislativa. A interpretação da lei. Temos também a interpretação doutrinária. A interpretação é realizada pelos grandes operadores do direito, pelos intérpretes do direito, seja um grande doutrinador, um grande expoente do direito, ou mesmo até os comentários de uma decisão judicial sobre o tema. Nós temos a interpretação popular. Cada um de nós interpreta da sua forma, cada um de nós traz consigo as suas origens, a sua religião, os seus fatores, a sua formação. Então, nós temos a consequência disso, a interpretação popular. Nós temos também a interpretação administrativa. A interpretação administrativa nada mais é do que a interpretação da administração pública. Como a administração pública se manifestou sobre o tema. Muito bem. Até falar sobre administração administrativa, é até falar um pouquinho sobre o ato administrativo. O que é o ato administrativo? O ato administrativo nada mais é do que a fala da administração. É a língua da administração. É como a administração se expressa. É como a administração, a todo dia, ela se relaciona conosco, o administrado, consigo própria, com os seus próprios elementos, o elemento humano da administração. Então, a todo momento, a administração está praticando atos administrativos. Nesse momento, nesse instante, eu tenho certeza que várias licitações estão sendo realizadas. Vários pregões eletrônicos estão sendo realizados. A administração, nesse momento, está decidindo. Quando ela decide, ela pratica atos administrativos. Então, o dia a dia da administração nada mais é do que o dia que é o corriqueiro da administração e a prática do ato administrativo a todo e qualquer instante. Então, é por isso que se diz que o ato administrativo, ele por si só, ele tem os seus atributos. A sua imperatividade, o administrativo, ele é imperativo. Ele tem também a ideia da coercibilidade. Há também a questão da, obviamente, o ato administrativo sempre é jungido à lei, preso naquele trilho jurídico pelo qual não pode ser descarrilhado, o Estado não pode ser descarrilhado. Nós temos também a autoexecutoriedade do ato administrativo. A administração pública não precisa pedir licença aos demais poderes para agir quando deve agir. O exemplo da realização das blitz de uma fiscalização. A administração não precisa anunciar o momento de uma fiscalização em um submercado, em uma padaria, não. Isso é um juízo de conveniência, de oportunidade que somente a administração pertence. Então, veja, interpretar aqui, a função interpretativa é aprender a significação. E no direito administrativo, nós temos que ter em mente que nós estamos interpretando, na verdade, um ato administrativo. Então, interpretar um ato administrativo é, muitas vezes, é uma ciência. Porque, primeira coisa, será que esse ato administrativo está observando o interesse público? Se ele não observar o interesse público, de 2 a 1, ou ele deve ser anulado, ou ele deve ser revogado. Muito bem, mas ainda voltando à interpretação, nós temos também a chamada busca da mens legis. A mens legis em direito, nós sabemos, é a busca da vontade da lei. Que não se confunde com a mens legislatória, né, a vontade legisladora. Nós temos, na verdade, a mens legis na vontade da lei. E ela está fundada em determinados princípios do direito administrativo. O primeiro princípio do direito administrativo é interessante, que aí é uma quebra de paradigma com o direito civil. É que a administração pública age em desigualdade com os particulares, em relação aos administrados. Sim, porque a administração há de prevalecer a sua vontade. Isso não quer dizer que ela seja arbitrária, que ela vá violar a lei. Não. Pelo contrário, ela age em desigualdade em relação aos administrados. Um contrato administrativo, nós temos isso bem percebido. Nós temos uma das partes contratantes é o Estado. O Estado vai agir em desigualdade com o contratado. Nós temos que até 90 dias o Estado pode deixar de cumprir a sua parte. Aí nós teremos a incidência, a não incidência da exceção do contrato não cumprido. O que é que, na verdade, é o contrato não cumprido? O contratado vai ter que continuar a prestar, digamos assim, a merenda escolar, ainda que esse Estado há três meses não pague o fornecimento dessa merenda escolar. Mas por que ocorre isso? Ocorre isso porque nós estamos sempre diante do interesse público sobre o particular. As crianças não vão ficar sem a merenda escolar. Não é, nós não temos aí a vontade contratual como nós temos no direito privado, não. Nós sempre teremos aí a prevalência do interesse público sobre o interesse particular. Muito bem. Uma segunda característica da interpretação do direito administrativo é que o direito administrativo, ele prestigia os poderes discricionários da administração. Nós falávamos há pouco a discricionariedade administrativa. O que é ser discricionário? Ser discricionário, não estou falando em arbitrariedade, ser discricionário não é ser arbitrário. O discricionário é analisar aí o juízo, a conveniência e a oportunidade do ato administrativo. Quando ele deve ser praticado? Qual o momento? Nós devemos prorrogar ou não a vacinação da gripe H1N1? Foi prorrogado até porque a grande maioria dos jovens brasileiros não se vacinou. Então, vamos prorrogar. Essa escolha. Primeiro os profissionais de saúde, depois os jovens. Nós não tínhamos vacina para tanto. Então, isso é um juízo discricionário legítimo. A própria lei confere essa possibilidade de se aferir à conveniência e à oportunidade. Muito bem. E um terceiro princípio aqui na interpretação do direito administrativo, que é exatamente a presunção que nós já vimos, que é também um próprio princípio do direito administrativo, a presunção de legitimidade do ato administrativo. Esta presunção, ela é relativa ou de fato? Sim, admite prova em contrário, mas não do Estado. Todo e qualquer ato administrativo, toda e qualquer emanação estatal, ela presume-se legítima, presume-se em conformidade com a lei. O Estado não está obrigado a aprovar que ele está agindo em conformidade com a lei. Quem teria que provar seria o particular. É claro que, para tanto, eu sempre digo que a anulação não é que não deveria existir, mas é que se o ato foi praticado pela administração com violação à lei, ele, como se diz, ele é natimorto, ele não deveria ter sequer vindo a esse mundo jurídico. Então, ele merece ser anulado. Se ele merece ser anulado, na verdade, ele não deveria ter existido, ele não deveria ter sido praticado, porque violou a lei. Então, eu sempre digo, quanto mais o Estado anular os seus atos, melhor. Porque se ele praticou com ilegalidade, esses atos merecem ser anulados. Vamos agora responder a pergunta dos alunos aqui presentes. Professor, o direito administrativo, ele pode e deve ser codificado? Muito bem, minha cara Camila, a codificação do direito administrativo vai depender da atuação do Parlamento, da atuação do Congresso Nacional. Então, nós teríamos uma grande dificuldade em codificar em um único código, vamos colocar assim, todas as normas pertinentes ao direito administrativo. Nós temos hoje a codificação parcial. Será que nós conseguimos, seria mais fácil para vocês, como aluno, para os demais operadores do direito, termos um único código? Seria mais fácil a consulta do direito administrativo com um único código? Nós teremos uma grande dificuldade aí pela extensão da matéria. É uma decisão que realmente só caberá aí ao Congresso Nacional. Nós temos, sim, tentativas de codificação de determinadas matérias em um único código sistematizado, o código florestal. Agora, reunir todos os códigos em um único código, eu acho que seria realmente uma tarefa muito difícil, tanto para o legislador, como para o operador do direito. Professor Salomão, existe alguma hierarquia de princípios no direito administrativo? Meu caro Anderson, sim, eu diria que sim. O princípio da legalidade. O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Isso é fundamental no direito administrativo. Sim, nós teremos, sim, uma hierarquia de princípios do direito administrativo. Esses são fundamentais. Diria outro, não só a prevalência do interesse público sobre o particular, mas a publicidade, sempre a publicidade no sentido, no conceito moderno de publicidade. Publicidade hoje é saber se um candidato foi reprovado em um concurso público porque não alcançou a média suficiente. Publicidade hoje diz respeito também à possibilidade até de um recurso em um concurso público. Publicidade hoje, as informações, a lei de informação diz respeito também ao cumprimento da publicidade. Então, isso é basilar no direito administrativo. Sim, há princípios no direito administrativo que poderiam estar em uma posição de uma ordem cronológica mais importante do que os demais. Professor, o senhor falou dos tribunais administrativos. Eu queria saber se existem tribunais administrativos aqui no Brasil. Sim, existem tribunais administrativos no Brasil, mas sem função judicial. Eles prestam, dizem o direito também, mas não tem aí uma característica indelegável aí da prática pelo Poder Judiciário, que é essa função judicial, que ela é indelegável, ela é privativa dos órgãos judicionais. Existem tribunais administrativos no Brasil? Sim. Nós temos o Conselho de Contribuintes, nós temos o Cade da Vida, nós temos uma Junta de Aferição de Recursos em Profissionais na Justiça Desportiva, nós temos o STJD, uma série de tribunais administrativos, mas sem função judicial. Isto não quer dizer que o nosso sistema seja o sistema de judição dual. Não, o nosso sistema de judição continua sendo o UNU, até porque esses tribunais administrativos, repito, não têm função judicial. Muito bem, partamos agora para o resumo. O nosso resumo, nós vimos nesta aula, o direito administrativo e começamos com os novos critérios de distinção e autonomia. Prevalência do interesse público sobre o particular. O direito administrativo é ramo do direito público e não do direito privado. O direito administrativo é autônomo? Sim. Nós falamos também dos sistemas administrativos, sistema de jurisdição administrativa. Então, nós temos o contencioso administrativo e a jurisdição comum. Vimos o conceito moderno do direito administrativo. Vimos também os princípios do direito administrativo. Falamos sobre as fontes do direito administrativo, a codificação. E, finalmente, nós falamos sobre a interpretação do direito administrativo. Muito bem, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Qualquer dúvida deve ser tirada no nosso e-mail, saberdireito.stf.juiz.br. Muito obrigado e até o próximo encontro.